E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer uma videoaula aqui pra vocês explicando como é que a gente implementa threads usando a linguagem C no ambiente Linux. Então as threads são substâncias de execução que geralmente são criadas dentro de processos e dentro de um mesmo processo você pode ter vários threads. E elas possuem a característica de compartilhar alguns recursos como memória e demais outras funcionalidades e basicamente você pode dividir a execução de um determinado processo em diferentes segmentos em que cada um deles vai executar uma tarefa específica a fim de conseguir resolver algum problema maior. Então pra começar aqui eu vou fazer um exemplo bem simples. Deixa eu recolher umas bibliotecas aqui. Essa aqui é a biblioteca do Linux pra utilizar threads. Então eu vou fazer um exemplo bem simples aqui que eu vou criar duas threads e cada uma delas vai preencher um vetor com determinados valores. Vou definir aqui um tamanho. Por exemplo... Um tamanho de 10, por exemplo. Fazendo essa man aqui. O que a gente precisa pra utilizar threads é apenas dar uma olhada aqui no manual pra essa função. VthreadCreate. Saber o que é que ela recebe como parâmetro aqui. E começar a brincar. Então eu vou definir um vetor aqui. Na verdade eu vou deixar ali global. Pra facilitar um pouco na sua vida. E... Aqui vamos criar nossos threads. Chamar de T1 e T2. Então aqui na função pra criar. Ela recebe aqui um ponteiro pra uma thread. Um... Os atributos dessa thread. Mas basicamente a gente... Se você quiser manter os valores padrões. Esse atributo pode ser no valor nulo. Um ponteiro pra uma função que vai... Que você vai utilizar... Na sua thread. E um argumento, caso você queira passar. Aqui no caso você só pode passar um argumento. Essa função aqui que a thread vai executar. Só pode receber um parâmetro. Um argumento. Se você quiser passar mais de um valor. Você substitui isso aqui por um struct. E aí você coloca quantos parâmetros. Quantos valores você quiser dentro dessa struct. Então vamos criar aqui nossa thread. Pra isso vamos... Idealizar aqui como é que será... A nossa função. Então ela tem que retornar... Ponteiro pra void. E aqui vamos criar a nossa função. Certo? Ela recebe um parâmetro que também é um ponteiro pra void. Trabalha com... Trabalha com... Trabalha com... Essa é uma maneira que a... A linguagem se eu achou pra... Pra você... Poder converter os tips que você já está passando, né? Pra... Pra facilitar um pouco a passagem de parâmetros. Então você... Ele define tudo como void. E você... Redefine esse valor dentro da função. Creio que foi uma maneira que eles encontraram pra facilitar a pouca vida do programador, né? Então aqui a gente vai receber esse argumento. E a gente vai testar aqui, por exemplo. Se... O valor passado for 1... Então se argumento... Primeiro a gente vai fazer uma conversão aqui do valor inteiro, né? Valor... Fazer uma conversão aqui do valor inteiro, certo? A gente tem que... Pegar esse valor... Pra inteiro. Então a gente vem aqui... A. Então se o valor for igual a 1... Então a gente vai percorrer o vetor... Essa aqui vai ser a... A execução da primeira thread, já que... Eu vou utilizar a mesma função pra cada uma delas. Então eu vou percorrer aqui... De 0... Enquanto o if é o menor... Até a metade desse... Desse vetor... E aqui a gente vai... Atribuir valores pra... Igual a 1... Pra identificar que foi a primeira thread. Caso contrário... A gente atribui o valor 2... Pra identificar a segunda. E aqui ele vai começar de... O tamanho do vetor... Enquanto ele for menor que o máximo. Beleza. Feita a nossa função... Então vamos voltar aqui pra... Pra nossa main. Então... A gente precisa chamar essa função aqui... Pra criar a nossa... Thread. Nesse caso aqui eu não vou utilizar o... Esse valor de retorno aqui... É pra identificar se ela foi criada corretamente ou não. No caso de sucesso... Ela vai retornar a 0. Nesse caso aqui eu não vou... Verificar o tipo de retorno aqui... Nós vamos criar a nossa... Thread. Como aqui tem que ser um ponteiro... Então a gente passa... Endereço... T1... Atributo aqui no nosso caso... Vamos... Vamos utilizar os... Valores padrões... Então pode ser nulo... E aqui é a nossa rotina... Que vai executar... Que a gente criou é o... Function... Aqui... E o argumento que a gente vai passar... Tem que ser ponteiro para void... Aí a gente vai passar um endereço... Que vai ser um... Que vai ser dois... Tem que ser ponteiro para void... Aí a gente vai passar um endereço... De... A1... Criou a nossa primeira... Thread... E aqui vamos criar a nossa segunda... Beleza? Para usar a função... Exit... Exit... Então basicamente aqui... Criando os threads... A primeira vai... Preencher... Vai percorrer o vetor... Da posição 0 até a metade dele... E a segunda... Da metade até o final... Primeiro para a gente com valor 1... E o segundo com valor 2... Vamos ver se... Pelo menos compila esse código... Vamos dar um kit aqui... Ah... Tem uma coisa interessante aqui... Que eu vou... Mostrar para vocês... Que é a questão da sincronização das threads... Então... Aqui eu não estou usando nenhum método de sincronização... Então vamos ver o que vai acontecer... Vou compilar aqui... Não precisa incluir a biblioteca aqui... LpThread... Vamos ver o que acontece... Opa! Bom... Vamos ver aqui... Vamos voltar aqui... aqui na conversão aqui tem que ser um ponteiro também a gente converte pra ponteiro faz o teste beleza compilou só questão da manipulação de ponteiro então vamos ver o que acontece aqui então não dá um print aqui só pra só para identificar aqui e aqui a gente coloca a segunda o que acontece então a gente executou em uma das duas conseguiram executar porque a função cria as threads e imediatamente chama a função exit quer dizer ela finaliza ela finaliza e não deixa que as threads executa então a gente vai fazer o uso aqui da função p thread join que ela recebe um parâmetro que é uma uma thread e um valor de retorno isso aqui é só pra no caso dela ter sido criado com algum erro alguma estrutura será retornada aqui nesse parâmetro aqui geralmente a gente pode colocar valor nulo também então o que a gente faz depois que a gente cria a gente vem aqui e dá um join aí a gente chama t1 passando valor nulo então o que é que isso aqui quer dizer após a função main criar as duas threads ela vai esperar que a primeira conclua depois que a segunda também conclua para que ela possa retomar a execução do seu código e assim finalizar com sucesso vamos ver o que vai acontecer aqui compilou beleza temos aqui o executado vamos dar o main então thread 1 executando ops thread 2 executando e aqui depois a gente imprime imprime o vetor para ver o que é aqui o que aconteceu com ele nós aí eu 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 Então aqui você tem que a primeira executou, a segunda também executou, então você vê que aqui a metade do vetor está com o valor 1 e a segunda metade com o valor 2. Mas agora eu quero que a primeira coloque o valor 25 e a segunda coloque o valor 34, por exemplo, literal, você vê que ele executou direitinho, 25, 5 número de elementos, 34 nesses 5 elementos do final, e aí você tem a execução das suas threads com a utilização do join. Lembrando que se a gente tirar esse join aqui o comportamento é indeterminado, porque depende de como é feito o escalonamento na máquina, pode ser que ele execute as threads, pode ser que execute apenas uma delas ou nenhuma delas, ou as duas, ou então pode ser que a função main execute logo e não haja espaço suficiente para executar as threads, então você já finaliza a função main, automaticamente finaliza as threads e você não consegue ver execução nenhuma. Como você vê, aqui é a primeira e a segunda executar, aqui já, nesse exemplo, nenhuma das duas executaram. a primeira executou, mas não chegou a alterar os valores, essa aqui é a primeira executor, chegou a alterar alguns valores, apenas esses quatro. Aqui nenhuma das duas executaram, nenhuma das duas executou. Aqui você teve parte da execução da primeira, a segunda tentou executar alguma coisa mas não conseguiu alterar o primeiro valor, então você vê que é um pouco indeterminado. Quando você faz o join aqui você consegue ter um maior controle sobre o seu código. Lembrando que sempre trabalhando com threads é um pouco, precisa ter bastante atenção para haver sincronia e que você possa obter um código correto, que execute bem e que não cause nenhum prejuízo. Então espero que vocês tenham entendido um pouco aí como é que funciona a programação com threads no ambiente Linux, utilizando a linguagem C e é isso, valeu.